Ah, Nandos, 140, ó Vamos atrás desse Alfa aqui agora, hein, ó 150, Nandos Vai ter que ir no Alfa, ó Olha lá A Alfa deve estar uns 200 Olha, tá dando VTO aqui, né, Cosa Não me perdi nada Ó, o carro tá descer a pôr já, ó Proveu